Cada um tem uma verdade na vida, e a verdade, seja ela qual for, ela nunca se rende. Inventaram que eu sequestro criança e agora minha vida virou de ponta cabeça. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro. Vão derrubar a história da terra de vocês, porque a nossa fica de pé, enquanto ela estiver de pé. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação. Aqui às vezes é assim, fogo no parquinho, mas finge que não ouviu, que você acostuma. Assim fica mais fácil. Eu quero crer no amor numa boa E isso vale pra qualquer pessoa Que realiza a força Eu quero voltar com você, por favor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos Que há pra viver Vamos nos permitir Próxima segunda Estreia a nova novela das nove Criada e escrita por Glória Pérez Meu coração, ele tá bem desocupado Mas eu ouvi você ali, falando na música Vem aí Travessia 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 Travessia